Fala meu povo, Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje com o Far Cry Primal mais uma vez Que beleza, que legal, tá nascendo o cabelo na cabeça do meu pai que está careca Galera, é o seguinte, eu preciso mesmo desse episódio pra gente continuar rumando ao lobo de sangue, não, lobo sangue de neve na verdade Então pra isso, primeiro a gente vai aqui pro episódio ficar intenso, realizar a missão Wendia rapidinho, os eventos Wendia né Que tá só a 100 passos da gente e depois a gente vai rumo àquela pira tá, vamos ficar ligado aqui pra gente não fazer merda O que tá rolando? Ih é um rinoceronte? Como que eu vou subir aqui velho? Ah tá aqui Ai, 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 vai brigar com meu tigre aí rapaz, não vai brigar comigo não Porrada nele Morreu? Morre velho, morre logo cara Ah bom, pensei que ia ter que te dar outra flechada, alimento o tigre pra ficar bonito Belezinha, belezinha, a gente esfolou aqui, não sei se a gente fez um evento Wendia, eu acho que o Wendia acabou falecendo Sem problemas a gente continua então rumo à pira, essa pira que está razoavelmente mais longe Dizem que o mapa de Far Cry Primal tá menor do que o mapa do Far Cry 4 e do 3 Ahn, que isso? Esse é raro hein Ó, eu tô dizendo que ele é raro? Ele é raro velho Tem que pegar aqui, eu não sei se eu posso, vou atirar fogo nessa porra Vai, já tô direcionando aqui Joguei, taquei no bumbum Droga, errei Vamos lá, vamos a pé mesmo porque aí meu tigre pode fazer o sistema Que isso cara? Nossa, tô queimando Errei de novo Nossa, apaga esse fogo Caramba Boa, acho que já foi Vou flexionar aqui rapidinho Vamos ter que pegar antes que a gente Ó, beleza Pegamos aqui a pele do rinoceronte Raro que eu não vi o nome Mas que raiva Mas no título do vídeo vai ter aí Não se preocupem Alimenta o bichinho E vamos pra montada Nossa, eu tô jogando tanto UFC Que eu tô falando vamos pra montada o nosso tigre né A gente, não tô me referindo a montada na posição de Jiu Jitsu não Vamos lá Olha, a gente tá passando por locais bem Não muito tranquilos aqui Pegando um pouquinho de rocha do sul E vamos continuar indo aqui A pira A gente tá muito próximo Geralmente fica num local alto Que atrapalha bastante a gente Olha lá Nos dá uma desvantagem e tanto Beleza, vamos desmontar aqui agora Calma Pega aquele Vou pegar aqui rapidinho A minha coruja Só tiver ele, tá ótimo Vou jogar uma abelha aqui Libertar aqui quem tiver que ser libertado Não sei se é um animal Até acho que é E acho que a pira vai ser tomada em instante Aí galera Que bicho é esse O bichinho morreu Acho que eu precisava de um leão mesmo Da pele de leão na caverna Nossa Vai O bicho não morre não Na barriga Aê Acho que era o líder Faltava ele morrer E a gente então Continua aqui Alimenta logo o tigre Porque ele que é o O dono das glórias Aqui também né Parece que tem alguma parada aqui pra gente Toca fogo nesse trem aí Beleza Acendemos a pira E vamos ver o quanto que vai abrir o mapa agora Pra gente Chegamos na metade das piras aí Vamos pular O evento E é o seguinte Abrir um pouquinho mais Mas ainda Não tá viável cara Deixa eu ver aqui Vamos aqui na interrogação Porque aí pode ser melhor pra gente Vamos lá montar Ah vocês tão pedindo pra gente também Começar as missões principais Mas as missões principais do jogo São bem parecidas com essas missões Que a gente tá fazendo aqui Tá galera O que que eu tenho pra falar pra vocês A respeito disso Olha A gente já tem uns 3 pontos aqui Deixa eu ver aqui O que que a gente vai usar Coruja tá sendo fundamental O tempo da coruja vai pra 40 E o alcance Deixa eu ver aqui Esse aqui Bombas de ferro Mas em dobro Tacaps em dobro Iscas em dobro Não Usar armas enquanto move corpos Não Visão de caçador Não Dano de quedas reduzido Pode ser Visão de caçador Nossa quanta merda cara Ah tá Cura primitiva 3 Cura 1 barra de vida manualmente Até 3 no total Aí aqui Correr infinitamente Pode ser bom também Knockout com revista Pode ser uma boa Vamos revelar o terreno Essa aqui Parece ser interessante Porque O que a gente quer É justamente Revelar terreno aí né Pra gente poder Ir atrás Do nosso querido Sangue de neve O lobo sangue de neve Então vamos lá Peraí Tô indo na direção certa Calma 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 Aqui Dá pra gente descer Tem rinocerão Por todos os lados Tem um leão aqui Que Não vai me atacar Porque ele é bonzinho Eu espero A gente pegou Algumas coisas raras aqui Eu não sei se eu Olha Faltam mais 200 passos ainda Vamos atravessar mais Esse riacho Vou pular aqui Pra não ter Erro né Do tigre afundar Vocês sabem que o tigre Não nada Se a gente estiver Nas costas dele E É uma questão agora Só da gente Enxergar no mesmo Deixa eu pegar essa madeira Aqui pra ver O bordo do sul Eu preciso desses trens Pegar mais um aqui Deixa eu ver Quanto falta Pra upar a vila lá Aqui o arco duplo Na verdade É pedra do sul Bordo do sul Ah A gente tem que pegar Essas pedras do sul As rochas do sul E as pedras do sul também Caramba Eu vou fazer isso também Porque vai que No próximo episódio A gente já tem o arco duplo Porque aquilo São inimigos Não Esse já era Esse também Vamos só pegar aqui As nossas lanças Em cima deles Ganhamos um pouquinho De couro animal Comédia e abelhas Isso é bom Então o que a gente Precisa mesmo É ficar pegando Esses materiais Aqui né cara Faz diferença mesmo O bordo do sul A gente precisa de 45 Então E cadê Será que eu não encontro As pedras aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Com minha visão de caçador Minha visão de caçador Mostra as pedras também Ah foda-se A gente vai encontrando No caminho Afinal a gente tá indo Rumando cada vez mais Pro sul ainda né Então Mais cedo ou mais tarde A gente vai encontrar sim Olha o lobo aqui Errei Fazer o que né cara Deixa eu ver aqui Parece que é aqui Que a gente tem que ir né Deixa eu desmontar aqui Porque meu tigre sobe Do mesmo jeito O que é isso Ah não sei se dá pra subir Por aqui acho que dá O que é isso hein Colocar Totem espiritual Beleza Beleza Tá era isso Vamos ver se abriu um pouquinho Mais do mapa né Olha Abriu sim galera E aí tem uma fogueira Que a gente vai Vamos tentar chegar Essa fogueira Pra gente Realmente São 240 passos Vale a pena A gente dar Alimentar aqui O nosso Vem meu filho Vem pra cá Rapaz Pra gente chegar rápido Aqui Opa Vem rapaz Beleza Beleza Alimentadinho Agora é só uma questão Da gente subir nele Nossa véi O bicho tá inquieto O Jim Você tá inquieto Rapaz Dei uma afagada Aqui pra ele Dar uma Uma melhorada Uma leve melhorada E vamos lá Vamos montar agora Agora é Ação né Continuar vindo aqui Nossa véi A gente tá encontrando Muita pouca pedra E minerais mesmo Aqui do sul Né cara O que é uma coisa Triste E difícil Bom Espero que a gente Não encontre ninguém Eu tô vendo Alguém Que tá querendo Que bicho é esse É só uma onça Pintada Tava caçando Tadinha Deixa ela lá Ela não vai Mexer com o primo Mais velho dela Aqui Que é o nosso tigre Achamos mais A fogueira Tá de boa E agora Deixa eu dar uma olhada Realmente A gente tá aqui Numa zona Que dá pra encontrar O tigre Mas Agora ele vai Então é isso aí galera Mais um episódio Dinâmico Rápido Mais intenso Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Se você curtiu Da joinha Favorita Compartilha Nas suas redes sociais Me adiciona no facebook Que a gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir a página Do nosso no facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos É isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fui Fui E aí